5 tipos de amigos 1. Prestativo Hoje meu dia foi horrível, meu cachorro foi atropelado, fui demitido, aí meu pai brigou comigo Eu só quero que amanhã meu dia seja melhor E uma amiga pra mim consolar Amiga, eu li seu post, eu liguei mais rápido que consegui Ó, seja não existe, tá? Corrige lá no post, senão fica feio pra ti 2. Sem noção Dona Márcia, eu vi que a senhora tá solteira, hein? Tá com tudo, né? Pô, cara, essa é minha mãe, né? Tá, relaxa, eu sei que ela é velha pra cacete, mas ó, tá inteirona 3. Rachador Ô, mano, ô, me vê um pedacinho do teu pão de queijo, tô com mola rica Ai, tá bom Porra, mas tu mordeu mais de 70% do pão de queijo Ó, trata de me pagar esse 70% agora no PicPay 4. Friendzone Eu quero ser mais que seu amigo Ah, quer ser meu melhor amigo? É, não mais ainda Ah, meu irmão É, é muito mais do que um irmão, sabe? Ah, sim, sim Meu fiador 5. Grude Miga, onde você tá? Eu tô no dentista Tá, nem me convida, né? Eu também tenho dente Miga, onde você tá? Tô no ginecologista Tá, nem convida, né? Eu também tenho... Olá, internet! Querem saber uma maneira irada de ser amigo do próximo? Participe do Agosto Verde No aplicativo da PicPay, há várias causas e instituições de caridade que precisam de ajuda É muito fácil doar e ajudar o próximo utilizando o aplicativo, ó Faça a sua parte Procure uma causa que você se identifica e seja um colaborador Acesse o link da descrição e fique por dentro dessa campanha Miga, onde você tá? Eu tô no motel Aff, nem pra me convidar